Música Isso aí rapaziada, esse é o Tancão Maeda Rapaziada, isso é o Tancão do Maeda, palco da nossa final do Torneio Paulista de Pesca Minha modéstia opinião A melhor dos pesquisadores do Braco E aí rapaziada, começando aí a pescaria, boinha pão, pãozão inteiro Bateu aí o primeiro Tava de costas, o Diniz disse que a pegada foi muito bonita Peixinho bom É as mediazona Começar bem o dia aqui no Tancão O Diniz disse que ele pegou o pão, afundou o pão e saiu com o rabo pra fora Olha lá o peixão, que bonito Trouxe um chicote aí Isso aí rapaziada, Tancão do Maeda, estamos aqui no Hard Hard 4 O Hard aí cara, era um dos lugares que o povo menos frequentava A turma tá virando um dos pontos mais coviçado, aí a galera tá afim de trinçar A turma já chega e já desce direto pra cá Mas os peixes também parece que tá descendo mais pra cá né Fofão Algumas vezes que a gente vê esse ano, ano passado O mundo tá tendo bastante ação e entrando bastante peixe pra cá Só que isso aí é semana, é meses, é época, não é direto Tem vezes que o vento tá pra cá e não entra nenhum peixe aqui parece Tem vezes que o vento tá pra lá e os peixes tá morrendo aqui E nem a gente tava conversando né, os maiores seu foi 37 e 37 37 e 38 aqui os dois maiores Foi lá embaixo, frente ao restaurante né Seu maior aqui foi 36 né É, o maior e único né O meu não vou nem falar o tamanho, senão vocês vão ficar perdidos aí Ah, tem o da ilha, lembra? Tem o verde também É, tem o verde também O seu maior aqui é 39 O primeiro já tá assim Nossa Não vai dar galera Vamos devolver Peixão bonito, deixa eu dar uns 15 Fácil Mas tá nervoso Vamos atrás de mais Bora Lembrando aí galera, aqui é um pouquinho alto E é fundo Essa margem aqui é bem funda, pode filmar aqui Ó, a beirada começa lá Tá vendo? Então lá é raso Então ela vai vindo e vai afundando Aqui já é bem fundo Aqui já Provavelmente não dá nem pé É bem fundo Vale 2,70 Isso aí, vamos lá atrás de mais Rapaziada, bateu mais um aí na Boiapão Isso aqui só apagou o pãozinho Tô usando aqui pela primeira vez Gaitilha Puro Da Sight Mandaram uma pra mim aí Gaitilha bem top Nossa, foi a última Nossa, aquele é grande Que topo Vocês viram aí Fofão Deu uma cacetada ali Ele já abandonou essa aqui Fui pegar o tripé Que estava sem tripé Vou ter que devolver esse aqui Peixe bom Não vai dar nem pra mostrar Rapaziada Aí rapaziada Teve que Alicatar esse aí Vamos acompanhar a briga do Fofão ali Que a briga dele tá boa A pancada que deu foi muito forte Por isso que ele saiu desesperado Aí rapaziada Parecia ser bem maior O maluco é bravo mesmo, hein Se você ver o que ele fez Você é louco Assustou demais Aí rapaziada Que peixão Tá curvado Vai pra frente Bonito, hein, cara O outro era mais ou menos Desse tamanho aqui, cara Média boa de peixe tá saindo, hein Três peixes já E três peixas E o outro não deu pra vocês ver Que a gente achou que esse daqui Era bem maior Mas é um belo exemplar de tambacu Peixe bem saudável Bonito, inteiraço, cara Coisa mais linda Pegar peixe desse tamanho aqui É bom demais, cara Isso aí, vamos lá Vamos atrás de mais Rapaziada Pancada monstra na boia-pão Que pancada, velho Esse jogou água pra cima Que eu nunca vi Você viu ele sendo fora d'água? Você não viu? Eu só vi algum de reboli Saiu fora d'água Que explosão na boia-pão, velho Aí, rapaziada O peixe arrastou a gente aqui No canto Não vi a cara dele ainda não Ele queria entrar aqui debaixo De lá E ele veio pra entrar aqui Vai subir aí 30 quilos Aí já O bicho explodiu, cara Foi da hora Acho que vai sair Aquele lá que você pegou no canto lá Não é Ele tem a marca do lado Ele não, é outro Mas é caro Nem fecha o tapete Nossa, não acredito Trave, velho Nossa, mano Trave um peixe desse, velho Mas uê Ô, mano Eu falei, ele é possível Ele falou, nossa Tão sincero Não, é que eu falei, nossa Tão sincero Porque eu achei que dava muito mais Não, o Dini falou, nossa Meus olhos já ficou desse tamanho Você viu? Eu falei, o quê? Olha o tamanho do peixe do tapete Não, eu achei que dava muito mais Parece, né? Muito mais Aí, rapaziada Monstrão aqui do hard Tão com a marreda É a casa dos monstros, né? Aí, ó Que lindo, Brancão Olha o tamanho disso Você tá louco Cara do bicho Você é louco Que pancada que ele deu Tá bom, é, pão? Coisa mais linda Escorrega muito eles aqui na camisa Que pancada Tava de costas Só escutei o barulho Dá pra arra a palma Olhei pra água Um rebusho gigantesco Já saí correndo igual o doido Olha o tamanho do rabo disso Olha Dois palmas Vai lá, filho Vai pra vida Isso aí, galera Chama, hein? Tá só começando a pescaria De manhãzinha Já saiu logo um monstro desse Vamos ver até a tarde É o que nos espera Bora trazer mais peixe pra vocês Aí, galera Joguei uma boiapão aqui pertinho Aqui pro lado Pertinho da margem Falei, vou jogar uma aqui no cantinho Pra ver o que dá Na verdade, a primeira arremesa que eu dei pra ela Eu arremessei errado Eu arremessei em cima da ponte Falei, quer saber? Não vou jogar mais lá, não Vou jogar aqui agora Eu joguei aqui do lado Falei, se pegar, pegou Aí eu tava ali montando o manhãozinho Feche foi e pegou Ainda bem que a dourada aguenta Assustou, hein, velho Meu Deus do céu Assustou demais, galera É bom, pô É o rabo torto, não é? É o rabo torto Oh, meu Deus É o rabo torto Falei que era ele? Ah, rabo torto É o rabo torto, geni Filma aqui, eu rapi Falei pra você que era ele, mano A hora que pegou, mano Ok, veio É o rabo torto Chama Não falei, não falei na hora que ele bateu Na hora que ele bateu o rabo na boiapã Eu falei Vamos lá, pesado Agora pesou, viu? Trinta e sete, né? Ah, não acredito que deu só isso Trinta e sete? Chama, rapaziada Isso aí, galera Rabo torto aí, ó Veio pra gente pela segunda vez Monstrão A gente tinha falado dele Na verdade, eles falaram que aquele outro que eu peguei Que era ele Chamou ele e ele veio Chamou ele e veio Aí, rapaziada Famoso rabo torto Trinta e sete De monstro, engordou, hein? Cê é louco Vou mostrar ele de pé pra vocês, ó A última vez ele bateu assim também Vambora? Vamos pra vida? Olha o tamanho da boca desse peixe, rapaziada Olha o tamanho disso Cê é louco? É muito grande Ele é grande por completo Vamos lá mandar o bichão pra vida Ele tá bravo já, ó Ele tá bravo já, ó Olha lá, filho Olha o lombo disso Olha isso Olha o galo Cê é louco Vai lá pra galera de casa, vim Fisgar esse monstrão aqui também Isso aí, rapaziada Cê é tampão maeda Esse lugar é um paraíso Tem muito peixe grande Vem pra cá pra vocês Poder viver esse momento também Que é sensacional E aqui tem muito peixe grande Vale a pena demais Quem não conhece Tá vindo conhecer Que isso aqui é fora de base Aí, galera Mais um peixinho aí Agora Novamente aí na Apuros As duas novas carretilhas aí A site mandou pra mim estar utilizando Eles mandam pra gente mostrar Divulgar pra vocês Às vezes Se você falar muito pouco Dessas carretilhas A gente tem lá na loja A gente vende Sai até bastante Nas nossas ações Só que às vezes Muitos de vocês aí Não conhecem, né? O monge foi batizado até Essas carretilhas É, a Jait acabou de ser batizada Mas nós precisamos batizar a Apuros A Apuros e a Curadinha A Curadinha bateu na trave Várias vezes já 28, 27 Agora a gente tem que batizar essa aqui Então, galera São carretilhas excelentes O nosso mercado aí Tem muita carretilha boa Então Não existe É muito difícil falar Essa é melhor que essa Essa é melhor que essa Algumas tem alguns pontos Acima, né? Mas tem várias carretilhas Pra todos os gostos Igual, ó São duas carretilhas da mesma marca A Apuros e a Giant São as duas da Site São duas carretilhas boas Não tem como eu falar pra vocês Que uma é melhor que a outra É cada gosto A Giant, ela tem um corpo Mais largo Então pra quem gosta A carretilha com um corpo Mais robusto Vai Vai conseguir Vai gostar mais A Apuros é uma carretilha Com um corpo mais estreito Pra quem não gosta Que tem uma mão menor Não gosta de carretilha tão grande Mas quer uma carretilha BG É a Apuros Então são duas carretilhas top de linha Só que pra gosto É um negócio diferente Então sempre que vocês for comprar Alguma coisa Se for comprar com a gente Entre em contato A gente dá uma assistência pra vocês Vocês comprando com a gente A gente consegue passar o melhor produto pra vocês A gente não vai vender o que tá parado lá na loja A gente vai vender o que tem de benefício pra você O que vai ajudar na sua pescaria Vai te trazer mais conforto Mais segurança A gente não vai chegar lá E empurrar alguma coisa Que tá parada no estoque Só pra mandar Porque tá parada lá Pra ganhar dinheiro em cima de vocês Assim A gente vai passar o que for de melhor pra vocês Porque a gente sabe como é que é Ser atendido por um lojista Que vende o que tá lá E quer que vocês acabem Como se dizerem Esse lasque Porque a gente começou assim A gente comprava coisa em loja de pesca E muitas vezes Nossa Quando a gente tava começando Que a gente era leigo Que todo mundo tem um começo Se vocês veem as tralhas Que venderam pra gente Puta sacanagem Não é tralha pra tambor Coisa muito ruim Então Tipo sem qualidade Então você que tá começando Você que já tá muito tempo Quer comprar uma tralha nova Uma vara Uma carretilha Seja usou Entra em contato com a gente Entra no nosso site www.rotafishing.com.br Ou entre em contato com a gente Pelo whatsapp Instagram Catálogo do whatsapp Ou participe das nossas ações também Pra vocês tentarem arriscar alguma coisinha E agora lá Bora trabalhar esse peixe aqui Peixão bonito hein rapaziada Sai louco Ardizão aí tá moendo Olha lá que bombonzão 27,350 Então vou fazer uma foto dele Cara esses peixe aqui Desse tamanho aqui Tem demais também Esses peixe aqui Cresce Cada ano cresce mais aqui Cada ano que passa Esses peixe aqui Você vai pegando Você vai vendo Vai aparecendo peixe diferente Esse peixe aqui vai engordando Esse pesqueiro aqui é surreal O tratamento com os peixes 27 assim eu tenho muito Muito mesmo Vamos lá hein Que pescaria hein Mostra o horário aí Fofão Dá pra ver? Tem daqui 10h40 10h40 da manhã Tá bom ou não tá? Você é louco? Eu tô já cansado Vamos lá que tem mais Mais de meio dia ainda Rapaziada Para a gravação e mostrar pra vocês Um pouquinho O chalézinho Tá? Aqui ó Ó o frigobar Que é o banheiro Dizão tá tomando um banho E o quarto Tá bem bagunçado hein A cama de casal A cama de solteiro Tem um armário pra guardar As coisas Tem outro lá em cima galera Tem também Lá de cima tem um ventilador Aqui nesse aqui Tá com quatro colchão Dá pra colocar no chão também Marzinho Fofão falha aqui ó Subindo a escada Lá em cima Quatro colchão Fofão? Quatro colchão Lá que eu vou dormir Porque o Diniz e o Fofão Dizem que não conseguem subir a escada E tanto peixe Tanto peixe né? Tanto peixe Aqui é fora da hospedagem Tá meio escuro aí ó Tá meio escuro aí rapaziada Olha só o chalézinho Tem a galera parada aí ó Carro aí Show? Então Se você quiser vir aí Final de semana Com a sua família aí Vem pra cá Que é show de bola Valeu? Vou encerrar aí Que o Diniz tá gritando ali Não sei o que aconteceu Com ele no banheiro não Quer me ensinar Como tomar banho? Só Não O cara tá sujo Ele veio Ele Enquerdido Aí eu Toma um banho De um minuto Eu tenho que tomar Meus cabelos longos Olha o tamanho Tem que ter banho de meia hora É rapaziada Vamos voltar pra pescaria Aí pessoal Sentei pra comer Bateu aqui O cara tá pesadão Deu uma tomada de linha Agora há pouco Monstruosa Chumbão Nossa Olha o rabão Olha o rabão Já morrei já Tô comendo Olha a viada Que briga pesada Cara Eu não tava Pôndo o feno de Nis não Cara A susgadinha que ele deu Foi bem fofa Cara E falando Ah dá 30 e não sei quanto 30 e não sei quanto Terminei de comer Bem sossegado Olha Já é a quarta tomada Nesse porte aqui Essa carretilha aqui Tem um drag De 15 quilos Isso que não tá travado Se eu travar Estoura Lá vai Passou debaixo da ponte Passou debaixo da ponte Tchau Obrigado Quaseada Nem sinal Do bicho ainda É de 34 Será É nunca Pô Tinha que era maior É branco Você é louco Que briga monstruosa Que briga monstruosa Nossa Inacreditável Isso Que briga monstruosa Tá rindo meu peixe Fofão Grande monstruosa Dá 30 quilos Será que dá Você chuta a quarta Tudo de nisso Eu chuto uma trave Mostra 29 29 29 34 quilos Do lado do fofão E do Diniz Aqui pra eles É Deixa aí Fazer o tamanho Tá jamanta Cara Você é louco Eu não imaginava Não imaginava Eu comendo O Diniz falando Que dava 33 E vai Vai Tá maluco Grande hein Fofão Grande demais Dá uma oxigenada Mostra um pouquinho Sempre ele faz assim Galera Com a cara virada Pro barranco Pro peixe não escapar Sempre que vocês for oxigenar Um pouquinho longe do barranco E fica a cara virada pra lá Até perto do barranco Rapaziada Tá vendo Tem gente que Coloca o peixe na água Coloca e tira Coloca e tira Não dá tempo Coloca aqui Deixa ele pegar um gásinho Dentro da água Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem Uma joia dessa aqui Nossa senhora Olha que coisa mais linda Isso é Maeda Rapaziada Isso é Maeda Tancão do Maeda O lar dos monstros Bonito hein velho Isso tá maluco Que peixe velho Que peixe Que peixe Isso é louco Top Olha isso Vai embora vai Vai embora Vai embora Vai embora Vai pra vida Vai Aí rapaziada Boinha pão do canal Boinha Vai fofão Não falha Tá livre garotão Olha o que você quiser Olha o que você quiser Vai Olha Cara isso é peixe demais Inteiro 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 Rapaziada Isso É Tancão do Maeda Palco Da nossa final Do Torneio Paulista De Pesca Pra vocês terem uma noção Potencial Né Que tem isso aqui Cara Minha modéstia opinião Um dos melhores pesqueiros Do Brasil O peixe bateu lá na ponte Entrou aqui de baixo Fez uma bagunça Roscou no mato Nossa Olha que varada Parou o queixo do bicho E aí galera Tá ruim de tirar aqui Daí Foi embora Isso aí rapaziada Pó e a pão do fofão Chumbinho de 60 Show de bola Galera engatei um aqui no Eva Fiz uma servinha O peixe comeu demais Aí engatei aqui O bicho apagou o EVA Fiz guia Ele saiu brigando Do nada Ele deu um salto Por cima da minha boia-pão Muito estranho Nunca vi isso Aí tô brigando com ele Que já foi uns 20 minutinhos Não vi ele direito não Esse aqui Quando pega no Eva É bom demais Eles dão uma apagadinha Que vicia Focou o EVAzinho Da Storny galera De 8 milímetros Esse aqui é o cortelha É um EVAzinho mais claro Cabo de sanguinha Boninha de futebol Tradicional Tá no balaio Nossa senhora mano 28 milímetros 27 milímetros 950 Grandinho Aí galera Mais um 20 setão Isso aqui é uma bola Só apagou o EVAzinho Manhãzinho Borboleta Peixaça Tá gordo Peixe grande Grande demais Vamos lá devolver Volta mais um dele no tapete Boa lota Isso aí rapaziada Fez que ele ia estar top demais Bora atrás demais Boia pão E no manhoso Manhãozinho de 8 Na verdade é os dois equipamentos Do fofão Ele tava pescando a antena E a boia pão dele do lado Explodiu Olha que ele fisgou A antena foi também O peixe não brigou muito Brigou mais aqui perto Agora que ele tá resolvendo Tomar um pouco de linha Abriu um pouco a fissão aqui Que foi ajudar o fofão Ele deu uma pequena punidinha na linha Peixinho de 26 e 27 quilos É mesmo? Brigou demais Seu louco Peixasso Deu uma cacetada no pão Tá maluco Vamos devolver lá Filma soltura Eu vou lá Tem outro peixe Oxi Você acha que a galera Vai achar que você vai levar pra casa? Aí ó Filma soltura Super bonita essa altura Mentirada Porque só Deus e o Diniz Sabe o que eu aguentei aqui Foi ou foi Diniz? Foi Falatório Falatório Toma Toma seu peixinho Não pegou nada hoje Tá precisando de peixe Aí rapaziada Tama do peixe Mais um bombosão aí No manhãozinho Fisguei os dois cara Bateu no manhão Bateu na boiapão Fisguei na boiapão Explodiu o manhão Peixasso Não vai dar pra pesar aí não Porque já tem outro peixe ali Que isso aí rapaziada Pegando meus peixes Todos meus peixes Beleza? Vocês fiquem cientes disso aí Todos seus? Todos meus Tirou aquele lá meu Tirou esse aqui meu Aí fica fácil Pegar peixe grande nos vídeos Peixe do pai Tá prendendo com o pai? 26,800 Não para O Brancão lá também era isso Que a gente soltou ali Da antena com o peixe lá Aí ó Mais um Bora Tava com as três varas na água Bateu o peixe nas três Vem embora Cansei agora Rapaziada do céu É uma chuva muito forte Achei que não ia nem pescar mais Tô ali gravando Um peixe do lixo Cheguei aqui minha vara Dobrada Chumbo de 80 gramas Por causa da boiapão Pra arremessar um pouco mais longe Chumbo tá quase chegando aqui na ponteira Fala um metro e meio Dois metros pra chegar aqui na ponteira Um peso Tá difícil Tá difícil De passar o passaguá Ele não ergue A cabeça Linha Fibersoft Da Crau Zero Quarenta e sete Entra na água Agora vai Quantos quilos Vinte e nove novecentos Vinte e nove O que que você pediu Aquela hora que você fisgou Ah trinta e um né cara Quase Quase Ah molecote Pá pá Aí rapaziada Trinta e quatrocentos Cê é louco Não imaginava que ia dar trinta não Show de bola cara Pescaria inesquecível Tancão do Maeda Tá maluco Nave de peixe demais Tá maluco Corto mas gordo demais Vai embora Você tem muita alegria Pra dar pro povo Aqui na temporada Show Valeu rapaziada Rapaziada Finalzinho de tarde aí Últimos minutos Dublezão na Boiapão Na verdade era pra ser um triplê né É óbvio que o meu escapou O meu escapou Mas foi tão top Que essa vara aqui A do Diniz Tava que um Dois metros Uma da outra Vai ser a pescaria de carros Pau Foi as duas Olha juntinho Que o Fofão tá usando Acho que a Crank Dois e setenta E a Jait Rapaziada Chegou aqui Diniz que tava ajudando a gente Bateu lá também A gente teve que parar Tô aqui Agora ele tá chegando aqui Acho que a gente vai soltar Vai não ou vai passar Diniz Fui Segue a luta aí né Fofão Tirar a saideira né Aí rapaziada O peixe tá escurecendo Aí já Tem que ir embora Que o peixe não se entrega É daquela corzinha Meio branco Acinzentado Aquela cor Eu vou te falar a verdade Não é a primeira vez E uma vez Engatei o peixe Quatro e quarenta Fui tirar quase seis Galera vamos ver a saideira aí Vinte e seis e nove e sete Nossa parece ter mais Olha aí o tamanho Nossa É muito grande pra vinte e seis Meu Deus do céu Olha o tamanho da cara Disso cara Isso aqui se ele aparece Numa ceva Ele assusta né Que essa parte aqui Isso aí galera Saideira Tá meio escuro aí Vinte e seis Vamos pra encerrar um dia Incrível aí Histórico em nossas vidas Aqui no Tancão Isso aí galera A gente vai ficando por aqui Forte abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Aí dessa pescaria Muito peixe grande Boia pão dominou o dia aí Deu pra sair uns dois Peixão bom aí também No EVA Top demais Isso aí é Tancão Maeda Vem pra cá que é sucesso Peixe grande demais Entre esses aí que saiu Isso aí são só uma pequena quantidade Tem demais aqui Vocês não tem noção É muito peixe grande Que tem nesse lugar Toda vez que a gente vem aqui É um desafio Uma surpresa Fechou? Deixa o like Se inscreva Qualquer coisa Só entrar em contato com a gente Pelas redes sociais Valeu! Tchau!